Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como alguns de vocês devem saber se me seguirem no Instagram, eu pedi para vocês deixarem as vossas proposições sobre mim, lá, portanto, aquilo que vocês acham de mim e também da Atlanta, do AB, portanto, agora vou ver o que é que vocês me mandaram e vou dizer-vos se efetivamente é verdade ou não e obviamente reagir a tudo aquilo que vocês acham sobre nós e se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, do género, estes desafios que os youtubers vão fazendo e tudo mais, deixem o vosso gosto, subscrevam também ao canal para não perderem nenhuma novidade e nenhum vídeo que vai sim por aqui, outra novidade que vamos ter é que no próximo sábado, dia 16 de março, vamos começar uma nova rubrica aqui no canal, portanto, vai ser uma rubrica onde vocês podem mandar-me todas as vossas dúvidas e questões do género, o meu cavalo não sai a galopar a mão esquerda, o que é que eu faço, pronto, dentro daquilo que eu sei, obviamente, eu vou responder e tentar a pessoa ajudar da melhor maneira, portanto, espero que vocês gostem desta novidade e comecem já a mandar todas as vossas dúvidas e questões ou por e-mail ou por mensagem no Instagram, como preferirem, se quiserem que seja anónima a vossa mensagem, é só dizerem, obviamente, eu não vou referir o vosso nome, como é óbvio isto, se vocês preferirem manter-se assim no anonimato e é isso, sem mais demoras, vamos lá ao vídeo. Bem, tenho já aqui o meu computador com as vossas exposições sobre mim e sobre a Atlanta e sobre o EP, portanto, vamos começar aqui pelo, eu sou o Martim e ele diz, Eu acho que a Atlanta deve ser muito calma e preguiçosa. Bem, isto é, efetivamente, verdade, a Atlanta é, sim, muito calma, muito preguiçosa e dizem que, para além disso, as éguas que têm um bebê, pelo menos, depois ficam ainda mais calmas, portanto, eu não sei se ela está mais calma, porque ela sempre foi calma, não foi sempre assim, ok? Ela, ao início, não era bem assim, mas depois começou a deixar este lado da sua personalidade vir mais ao de cima e, portanto, sim, é uma égua calma e é preguiçosa, mas, também, se ela decidir assustar-se com qualquer coisinha e desatar a correr, ela também é égua para isso, portanto, é uma égua, nunca sabe muito bem o que é qual é a doença delas, não é? Mas, de maneira geral, ela é preguiçosa. Depois, o Martim C238 diz, tens bastante cuidado com os teus cavalos. Sim, é verdade, também, tenho nenhum-se cuidado com eles. Sempre tive, não é de agora, foi sempre uma coisa que eu até dizia muitas vezes, quem deu esta não dá outro e, portanto, sempre tive muito zelo pelos meus cavalos, nomeadamente à planta, que já tenho há mais tempo, sempre tentei dar-lhe tudo o melhor e tentar protegê-la ao máximo. Em relação ao poldro, também tenho imenso cuidado com o maior ovo, ainda por cima ele é todo novinho, todo terreno e, obviamente, também tenho imensos cuidados com eles, mas também não sou super protetora, eles vão para o paddock sem caneleiras, sem coloches, sem nada, isso já são coisas que, obviamente, como eu sei que a Atlanta, por exemplo, é calminha no paddock, não tenho a necessidade de estar a ligá-la e tudo mais, mas para trabalhar sim. E pronto, deixo-o ser cavalos, como é óbvio, principalmente o polro, deixo-o correr e tudo mais, mas quando vejo, por exemplo, que ele está a exagerar, tento que ele pare e tento, ao máximo, reduzir os riscos, como é óbvio. E acho que toda a gente devia ter cuidado com os seus cavalos, portanto, acho que nessa parte até estou correta. Depois, a Fábio Santos diz, acho que és muito simpática e dás muito bons conselhos, obrigado por tudo. Bem, eu não posso responder a isso, quer dizer, eu também acho que sou simpática, não acho que seja uma pessoa antipática, se calhar se vocês passarem por mim na rua e eu não falar para vocês é porque eu sou muito reservada, não gosto de passar por uma pessoa na rua e dizer, ah, bom dia, boa tarde, sei o que, está tudo bem. Não, eu não sou esse tipo de pessoa porque eu não tenho essa vontade, principalmente se for uma pessoa que eu não conheço muito bem, mas se for uma pessoa vir a falar comigo, para mim está tudo bem, eu respondo e tento ser o mais simpática possível, como é óbvio. Portanto, é isso. Dou muitos bons conselhos, obrigada também. Eu tento dar conselhos de acordo com aquilo que eu sei e com a minha experiência, portanto, é óbvio que se eu puder ajudar-vos, eu vou ajudar-vos, não custa absolutamente nada e acho que, pelo menos eu senti um bocadinho nisso, nunca tive ninguém assim a dar-me este tipo de conselhos de o que fazer, como fazer, foi muito eu ter mesmo que pedir ajuda a alguém e depois ir aperfeiçoando eu, porque as pessoas não se interessavam muito por esse tipo de coisas, o género ensinavam, mas é aquela coisa, tipo, aprendes, aprendes, não aprendes, depois também é um problema de ti ou não, não é? E pronto, ela diz obrigado por tudo, não tenho que agradecer a sério tudo que eu puder, não há problema nenhum e eu adoro poder ajudar-vos e falar com vocês como é óbvio. Depois, a Catarina Raquel 66 diz lindos os três, muito obrigada, eu posso dizer que eles são muito lindos, é um facto, portanto, muito obrigada. A Bruna Beleza 14 diz muitos giros, também, muito obrigada, eles são muito lindinhos, como todos, todos os cavalinhos são lindos, não é? Mas, são meus, portanto, eu adoro-vos e, obviamente, cada pessoa vai achar que o seu cavalo é o mais bonito do mundo e ninguém está errado, acreditem. Depois, a Francisca Kika FCASM diz, a Atlanta vai poder voltar a ser montada. Sim, a Atlanta, em princípio, vai poder voltar a ser montada, estamos a tratar de pô-la em forma e também ver como é que ela reage agora por causa do problema que ela teve, mas, em princípio, se tudo correr bem, sim. Algumas pessoas já me disseram que eu até já podia estar a montá-la, mas eu quero dar tudo com muita calma, porque eu não quero que ela volte a ter dor e volte a ter uma recaída, portanto, vamos com calma, mas com certeza, se ela puder ser montada e for ser montada, que, em princípio, tudo indica que sim. Eu, obviamente, vou fazer vídeos e tudo mais, portanto, vocês vão ficar à par de tudo. Também a mesma menina diz, fofos, muito obrigada. Eles são muito fofinhos também, sim. A VandaLisboa18 diz, eu acho que és super trabalhadora. Bem, posso dizer que naquilo que eu gosto de fazer e naquilo que me dá prazer a fazer, sim, eu sou super entinhada e sou daquelas pessoas que, se começar uma coisa, eu vou acabar e desligo de tudo o resto e foco-me naquilo que estou a fazer e pronto. Sou muito assim, portanto, sou uma pessoa muito focada e, obviamente, também trabalhadora, mas, obviamente, naquelas coisas que eu gosto de fazer, porque sou uma coisa que eu não gosto de fazer, só sou mesmo obrigada, porque, senão, custou um bocadinho mais, não é? Depois, a Mariana Tavares Alves diz, os dois muito lindos e muito fofos. Muito obrigada, Mariana. Eles são muito lindos e muito fofos. Eu sei. Obrigada por vocês também acharem isso. E depois, a Catarina Raquel66 diz, lindos e perfeitos. Muito obrigada. Novamente, eles são muito lindos, efetivamente. Perfeitos não são, porque não há esse tipo de coisa, mas eles estão lá perto. Acreditem. O bolo só tem que deixar de ser macaquinho e a coisa fica lá perto da perfeição. E pronto, pessoal. É isso. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. E espero que participem na próxima rubrica cá do canal. Não sei, às vezes, por exemplo, pode não ser uma situação com vocês, mas, por exemplo, um cavalo que vocês conhecem e pensam ajuda mesmo para poder depois falar com o dono do cavalo ou tudo mais. Mas, obviamente, eu não estou a tentar sobrepor-me àquilo que os vossos professores e veterinários e tudo o mais vos dizem. Obviamente, não. Só vou tentar dar os meus melhores conselhos, porque muitas vezes podem ajudar. E, às vezes, são pequenas coisas que fazem a diferença e que nem toda a gente tem a sensibilidade de explicar. E nem toda a gente se preocupa com esses detalhes que, às vezes, ajudam imenso. Portanto, é isso. Mais uma vez, espero muito que tenham gostado. Deixem o vosso gosto se gostaram. Subscrevam ao canal para não perderem nenhum dos vídeos que vai sair por aqui. E agora, já sabem que todos os sábados vai sair um vídeo da nova rubrica. No próximo sábado vai ser o primeiro vídeo dessa rubrica nova. E, às quartas-feiras, vamos continuar a ter vídeos normalmente. Deixem também aí nos comentários mais suposições que vocês tenham sobre nós. Eu vou adorá-las se vocês não tiveram a oportunidade de as enviar. E, obviamente, eu vou tentar responder a todos e tudo mais. Sigam-me também no meu Instagram, que eu vou deixar no fim do vídeo e no bloco de informações, que é arroba catarina underscore jg. E o meu Instagram pessoal, também, se quiserem seguir, é arroba catarina de Jesus Gonçalves, com o C sem ser de cedilha, sem ser normal. E sigam também o Instagram da nossa loja, que é arroba atlantasequishop. A nossa loja é atlantasequishop. E vejam lá todas as novidades que nós temos para vocês, porque nós temos sempre coisas novas e com preços super acessíveis. Portanto, se houver algum produto que nós não tínhamos e que vocês procurem, é só mandar mensagem que nós vamos tentar arranjar, com certeza. E é isso. Espero muito que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Tchau!